OI OI O que que ta acontecendo? É Zelda Que que ta? A gente ta no Zelda Tem uns lugares que não da pra Oi Skid Tudo bom? Ih pra passar coronga Ah verdade tem que se esconder né É tem que se esconder né Caralho vai dar um poing Falei galera! Tinha que se esconder, né? Tinha, né? Eu vi alguém aqui, ó. Essa casinha aqui, ó. Tem como abrir? Não. Ui! Tractica, pega, pega! Não, não! Oba, é muito bonitinho esse mapa. Dá, mas não por aí. Pera, o que tem que fazer? Ah, tem que achar a pessoa, né? Não, calma. Ué! Sai de mim, sai de mim, vai! Não dá! Uh! Uh! Boa, boa, boa! Três segundos, hein? Dá pra ir pra onde? Meu Deus, onde é que eu tô? Tô na Amazônia, velho! Dá pra ir pra lá, não? Mano, onde é que eu tô? Ali não dá pra ir, não. Pegou fogo. Ferrou, né? Confia. Uh! Confia no pai, confia no pai. Uuuu! E aí, ele calou, ele tampou quem tira! Não, mano. É, posso mudar aqui nos... Vou lá. Vou lá, tchau, vou lá. Você quer que eu crie de novo? Tchau, vou lá. Ó, vamos pro barco. Fala aí, Skid. Vamos seguir a setinha aqui, ô Neoni? A setinha, pô. A setinha é a sonda. Vamos seguir a setinha. Vamos seguir a setinha. Vamos seguir a setinha. Eu acho que esse mapa não vai ser muito bom pra Rhyme Seek, né? Não, não, não. Bora, bora, bora. Tô aqui, tô aqui. Agora ele vai me focar. Três vidas, três bananas cada um. Como é que tu vai editar? Eu sei sim. Como é que eu vou editar as cabecinhas? É, porque tem que colocar terno nelas. Ah, tem que fazer assim, ó. Ah! Ah! Nossa, é muito ruim isso também. Passar pela ponte de chocolate. A ponte de chocolate e banana? Chocolate com banana? Que gosto. Que gosto. Que gosto. Que gosto. Que gosto. Podia ser um macacão, né? Olhando as bananinhas. Podia, né? Ué? Ué? Carlos, é topo que gira. Tem menos duas vidas. Oh! Na moralzinha, aquela banana tá muito impressionada. Ela tá... Oh! Tem que desviar das bananas. Mano, eu não sou bom nisso. Vem, Fuji. Oi. Eu acho que o Fuji devia ir, tu não acha? Eu acho que... Também tem três vidas, mongolão. Não, 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 mas... Anda, anda, anda. Vai logo, vai, vai, anda. Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. Não tá entendendo. Vamos? Não tá entendendo ele. Abra o problema pra mim. Legítima defesa. Menos uma vida. Legítima defesa. Eu ia falar. Eu concordo. Ah, se ferrar. Uh! Tão feliz? Tu foi meio jovem, né? Pronto. Tava do lado, do lado. Tô do lado. Ele vindo voando. Eu tô jogando terceira pessoa. Eita. Dizem que a fruta não cai longe do pé, hein. Ah, as bananinhas que tá ali em cima que vai cair. Não. Ah, tem bananinha ali em cima. Tem que pegar as bananinhas no coqueiro. Uh! Uh! Eu ativei, mano. Eu ouvi. Mas vou esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho? Vamos. Ah, vai ser em mim, cara. Eu vou perder todas as vidas. Tu não ativou? Eu ouvi. Eu ativei, eu ativei. Já foi, gente. Que isso? Ah, o Deuny tá com uma só. O Fuji tá com três. Vai, Fuji. Ah, vai, Fuji. Passa aí. Pode passar. Passa aí. Fica entre um e outro, assim. Fica no... Fica aqui, ó. Fica aqui no mais baixo e pula quando for atirar. Vai, 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 vai. Vai. Droga, King! O bicho é um corno, velho. Só uma banana, mano. Putz. Putz. Não, gente. Pode passar. Sem medo. Sem medo. Tá. O que que... Caraca, velho. Sem medo mesmo. Caralho. Sem medo mesmo, né? Pertei. Ai. Não, fio. Tá, mas... Qual o tamanho do... É, então. É, então. Eu acho que vocês vão ter que pular pra descobrir. Ativa, 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 ativa. Fudeu. Fudeu. Ativa, 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 ativa. Ai, eu não sei, eu não sei de onde. Fudeu. Fudeu. Desce, Pud. Fudeu, desce. Não, ativa, 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 ativa. Oh! Falei pra descer. Tu tem três vida ainda, vai lá. Oh, calma aí, que é isso, que é isso? Oh, 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 oh. Ué! Ah, não. Você não vai fazer isso comigo. Não, não. Tinha uma... Tinha uma... Tinha uma... Ah, mano. Era tão... Era assim. Ele podia ter matado nós, na real, porque a gente tava levando. Não, mas o Fuji encostou aquilo lá e empurra, na verdade. Sim. Ué. Eu não sei, véi. O que? Não tem como se ativar ali, ó. Eu tô olhando. É porque ele tá ali, é porque ele tá ali. Ihhh. É um pula-pula isso daqui, tem que passar e ficou pulando. Eu posso... Eu posso testar, mas sem perder vida. Não. Ativa, vai. Ai... Moeram! Me moeram! Oi. Vai lá, pode passar. Oh, eu não fico com muito B10 assim, ó. Uma banana. Não. Não. Skinny. Pode passar. Deixa eu passar? Pode passar. Posso passar? Pode. Tá bom. Tô passando. Tô esperando. Ele tá muito concentrado ali naquele botão, cara. Tá, né, mano. É que eu não sei o hitbox do bagulho. Eu tenho que levar abaixo. Ah, ó. Tem um risco aqui e tem um risco lá. Ele pode testar assim, ó. É assim mesmo, mano. Era só se agachar, mano. Pegou a armadura no roof. Eu achei que ia ajudar. Dá bolinha pra comer. Oi. Obrigado. Mais bolinha. Esse cara vai aparecer. Mais duas. Não, calma. Obrigado. Pronto. É o checkpoint? Ele é o checkpoint? Ele é o checkpoint? Ele é o checkpoint? Ganha mais uma vida, então? Ganhou mais... Ganhou mais vida? Ganhou uma vida. Ganhou uma vida. Ganhou uma vida. Eu não sei o que que isso foi. Tá ativou alguma coisa? Ah, é o que faz? Ah, é o que faz? Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Isso aqui não é meio... Fui, tá com uma. Tô com uma. Isso aqui não é meio perigoso. É. Vamos levar a nossa... Vamos. É filha indiana? Vai filha indiana. Ué, não tenho o que fazer. Ué, eu que sou a cobaia. Não, tu tá na frente. Não, todo mundo vai junto. Pera, é o final do mapa. O que que tu faz? Meu Deus. Eu cheguei. Eu tô... Tá de boa. Ah, eu acho que tu não pode gostar. Pode. Pode. É o final. B-hop, alp ou surf? Eu não sei fazer dois dos três. Alp. Não. Não. Surf. Ué, eu não fui pro surf. Meu Deus. Como é que faz surf nisso aqui? Não sei, eu acho que é tipo assim... Vamos testar. Eu não sei fazer surf, eu caí. Eu morri também. Ninguém sabe fazer surf. Oh, não. Não. Eu passei. Mas como é que faz surf? Só clica pro lado contrário que tu tá encostado e vai mexer na câmera. Não, aperta. Não, aperta. Uou, eu fiz surf. Uh, caí aqui. Caraca, viu? Nossa. Ai. Oh, não. Eu, oh. Ah, tá. É pra se encontrar aqui no meio e se matar, é isso? Ah, não. É porque tipo, tem o próprio modo deathrunner. A gente tá no modo tipo sandbox. Se chegar aqui, já ganha. É um surf só. Tu ganhei? Também ganhei. Caraca. Ganhamos. Ganhamos.